Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vamos lá que eu vou passar aqui o terceiro capítulo do TAPS 3. Só vou ler esse documento aqui. Eu nunca gostei do que fazíamos aqui, mas o Dr. Haines já estava passando dos limites. Eu não posso acreditar no que ele fez com aquele paciente, Johnson. Beleza. Então tá, eu tenho aqui a lanterna já. Só que para poder ligar a lanterna eu tenho que usar as baterias. Deixa eu ver se está em 100% aqui. Não, opa. Aí. Então vamos lá. Esse capítulo aqui, ele já é um pouquinho mais complicado, né? Porque vai ter aí um carinha que vai perseguir a gente. E vamos ter que pegar algumas coisas, né? Para poder ligar um gerador. Então vai ser complicado, não é fácil, né? Digo isso porque a primeira vez que eu joguei isso aqui eu não consegui passar, cara. Não consegui passar na primeira, não consegui passar na segunda. Eu sei que eu demorei bastante. Mas vamos lá. Primeiro vamos aqui no gerador, né? Que você sempre tem que ir nos lugares para você saber o que você tem que fazer, né? Então vamos lá. Tem que pegar aqui 5 galões. Então vamos lá atrás dos seus galões. Estou ligado que o primeiro está aqui. Vou pegar uma pilha aqui também, cara. Não precisa pegar muita pilha não, né? Ao menos que você, sei lá, esteja demorando muito no jogo. Olha o cara aqui. Fudeu. Eu vou entrar aqui no foro. Acho que tem um galão aqui para pegar. Tem que entrar, viu? Aí, peguei. Traz o terceiro galão agora. Bom, agora eu vou esperar ele vir aqui, cara. Dá esses olézinhos básicos nele aqui, né? Aqui, essa chave. Tem duas portas que a gente precisa abrir com essa chave. Só que... É bom você estar bem distante desse bicho para poder entrar, porque senão ele vai te pegar lá, não tem saída depois. Aqui, ó. Aqui é uma sala. Eu não vou entrar aqui agora, porque ele vai vir me pegar depois. Então não adianta. Eu vou fazer o seguinte. Vou esperar ele vir aqui. Ele vindo aqui, eu consigo desviar aqui pelos galão. Daí me sobra tempo. Agora eu consigo lá naquela sala. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui primeiro. Daí eu acho que eu consigo um tempo maior. Aqui também tem um galão. Dá até para carregar aqui um pouquinho a bateria, ó. Daí quando ele vir aqui, eu vou dar aquele olézinho básico. Aí eu vou lá na outra sala. Até ele lá, eu estou longe. Aí, rapaz, chegando. Aqui é muito ruim, velho. Aqui eu já morri diversas e diversas vezes. Olha lá, conseguiu. O que eu queria. Bom. Agora eu tenho que voltar no gerador. Você vê que chegando no gerador ali com os 5 galões de gasolina ali, combustível, você já nem precisa se preocupar mais com esse bicho. Pronto? Pronto? Aê. Deixa eu desligar a lanterna aqui. Vou usar o esquio, ó, meu. Não adianta, está muito escuro. Beleza, vamos voltar aqui no início, que agora essa passagem já abriu. Ah, mas temos um recadinho aqui, ó. Ó, por ordem do doutor Haines, os experimentos de cobaios humanos vão continuar. É compreensível que alguns se sintam incomodados pelo que é feito aqui, mas isso é necessário. A tuberculose matou milhares e a morte de alguns é aceitável para a descoberta da cura. Eita porra. Bom, aqui já é o quarto capítulo e eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho